O Salão do Artesanato Gaúcho reuniu artesãos de todo o estado na capital gaúcha. No Largo Glênio Pérez, centro histórico de Porto Alegre, uma grande estrutura foi montada para a realização do Salão do Artesanato Gaúcho. A organização da feira partiu também da idealização de um projeto, cuja ela está sendo a segunda edição, o primeiro a gente realizou em 2017, e aí por uma iniciativa da Federação das Entidades de Artesãos do Rio Grande do Sul, a FEDARGS, o qual eu estou como presidente fundadora, em parceria com a Coparigues, a cooperativa dos artesãos do Rio Grande do Sul. Do tradicional ao contemporâneo, artesanatos em lã, porongo, madeira, couro, macramê, cerâmicas, bordados, palha de trigo, milho, artesanato indígena e cultura negra, estiveram expostos na feira, que contou com 141 expositores individuais e 18 associações e cooperativas de 38 municípios do estado. A gente tem toda a diversidade étnica representativa aqui dos indígenas, quimombola, de matriz africana, as mulheres, né, que nós temos ao todo 80% mulheres artesãs hoje cadastradas no programa. Isso a gente está buscando a valorização e reconhecimento do que a gente tem de bom e de melhor do trabalho da atividade artesanal no Rio Grande do Sul. Nós contamos também com a presença e representação de 38 municípios do estado. O nosso objetivo já foi alcançado. Estão todos vendendo, uns mais, outros menos, mas a gente está com público circulante aí nessa média de 2 mil a 2.500 dias. E as nossas expectativas, então, era de chegar em média em torno de 40 mil a 50 mil diário. Nós estamos fazendo a retomada das atividades presenciais, que é importantíssimo e fundamental. O nosso evento, ele praticamente está fazendo um marco nessa retomada. Então, a gente está muito orgulhoso. As perspectivas que nós tínhamos foram muito positivas. E está sendo muito bacana. A gente está atendendo aqui todos os protocolos, né, do último decreto lançado pelo governo do estado e municipal. Então, nós temos todo o cuidado com o público, visitante também, com os expositores. E está extrapolando, extrapolou as expectativas. A importância disso também, ela envolve o seguinte, a questão da geração de renda, que é importantíssimo nessa retomada da nossa atividade, né? O artesão está aqui, ele próprio está vendendo o seu produto. Isso faz uma diferença enorme, além da busca, da valorização e o reconhecimento do artesanato, enquanto também representação e produto cultural do nosso estado. Trazendo isso para a capital, Porto Alegre, tem uma significância muito grande. A gente move toda a cadeia produtiva, não só do artesanato, mas a gente gera e move o turismo, né, local. A gente fomenta o desenvolvimento econômico também local. E também a gente está buscando um olhar mais especial também dos órgãos governamentais para o segmento, que ele passou por grande dificuldade nesse período de pandemia, assim como todo o setor cultural. Ivone veio representando um grupo de quatro artesãs de São Francisco de Paula. Cada uma tem um segmento. A gente se encontrou há dez anos, mais ou menos, e todo mundo querendo trabalhar lã, mora numa área rural de São Francisco de Paula. Então, todo mundo trabalha nas suas casas, não é exatamente um grupo formado, uma associação. É um grupo, a gente se formalizou, nossa documentação, mas cada uma trabalha para uma linhagem. Uma faz tricô, tricô tradicional tricô, outra faz o tricô de braço gigante e tal, outra trabalha com feltragem. Todas fazem um pouquinho de cada um, mas cada um segue um segmento. Eu segui os bacheiros, por exemplo, o caço rédea, a parte mais rústica, e cada uma faz uma linha. Mas quando é eventos assim, ou pela imatéria que dá assistência para a gente lá na região também, a gente se junta e vem. A gente trabalha com a lã 100% natural e que a gente preza o resgate do feito à mão. Então, a gente veio aqui trazendo a feira um pouquinho do que é a lã, a textura de uma lã de verdade, lã 100% natural e o resgate disso, de trabalhar o natural, o feito à mão, e a gente trabalha a nossa lã, nossa própria lã da criação, desde a confecção do artesanato mais rústico, que é os bacheiros para o cavalo, para o lã mais rústico que tem, desde uma lã de qualidade para a confecção maravilhosa, com a feltragem com seda, com algodão. Então, a gente trabalha todo o processo, desde a ovelha até a peça final. É isso, o nosso forte do Grupo Araucária. E como é que é para vocês estarem aqui hoje, nessa feira, apresentando o trabalho de vocês? Foi muito legal o convite, a gente achou muito interessante essa retomada, todo esse processo, então, assim, a princípio, está tudo muito legal. Temos esperança, então, estar aqui para a gente é um prazer. Ivanira Emater, uma das apoiadoras do Salão do Artesanato Gaúcho, como é que foi esse trabalho de apoio da Emater aqui na feira? O apoio da Emater nessa feira iniciou na divulgação da própria e convidando os artesãos do interior do estado a se inscreverem. Nós observamos muita matéria-prima rural nessa feira, mas ainda fica um grande convite para que os artesãos do meio rural, com as matérias-primas rurais do próprio interior do estado, venham mostrar na capital a beleza que tem no estado do Rio Grande do Sul. essa presença do artesanato rural, como a gente viu com a lã, também com os indígenas, também a cultura negra, que são o público da Emater presente aqui na feira. E a alegria de conversar com essas pessoas do meio rural, de estarem aqui mostrando esse artesanato que tem a característica do nosso estado. Vamos falar do artesanato em lã. Ele é muito característico, típico do nosso estado do Rio Grande do Sul, considerando também os públicos que a gente assessora, indígenas, quilombolas, que estão presentes também nessa feira. A coordenação do evento já tem perspectivas para as próximas edições. Nós estamos com grandes perspectivas, a gente já formalizou um pedido a público na nossa inauguração oficial aqui, com as autoridades presentes, de colocar no calendário de Porto Alegre esse evento. Todos os artesãos do estado do Rio Grande do Sul estão convidados para as próximas edições desta feira, a virem na capital do estado, mostrar a beleza que tem o artesanato do interior, do rural do estado. A CIDADE NO BRASIL